Eu sou um lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu quero as criancinhas pra fazer legal Eu sou um lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu quero as criancinhas pra fazer legal Eu sou um lobo mau, lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu quero as criancinhas pra fazer legal Eu sou um lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu sou um lobo mau, 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 O se faz, o se faz, o se faz e o se faz. Pois o irmão, morreu, só na parte de cima O patro falou Só patrocinam os cintos Pois o irmão morreu, só na parte de cima Miga, mão, morreu Miga, mão, morreu O tempo é curto, tem jeito. Vários DJs pra tocar ainda. Alô, Palá, sai dinheiro, hein? Essa daqui é só pra quem curtiu o Caxias.